Que história bonita, né? E pra deixar essa sexta-feira mais romântica, antevéspera do Dia dos Namorados, nós convidamos o cantor e compositor Pedro Almeida, nascido em Passo Fundo e que faz sucesso aqui em todo o Rio Grande do Sul. Obrigada, Pedro, mais uma vez pela tua presença aqui, viu? Bom, o Pedro Almeida é músico, compositor, é produtor musical, estudante do curso de administração e possui também uma produtora de áudio aqui em Passo Fundo. E a gente conversava agora há pouco sobre essa história, né, Pedro? Que bonito, né? O amor acima de tudo. E isso é que é a história de amor, né? Em todas as idades, né, Thaís? É bacana isso. Eu que venho de uma família que tem o romantismo e a paixão sempre muito presentes. Meus pais são casados há 35 anos e tem uma história de amor linda, assim. Então eu acho muito bacana isso. Que bonito. Bom, tem o CD Gaúcho e Latino, novidade, é a tua mais recente, é o mais recente trabalho e uma parceria com a cantora Sabrina Antunes. Esse projeto com a Sabrina, que é do curso de música aqui da UPF também, e tem previsão de lançamento pro final de julho. A gente entra em turnê também, vai viajar todo o sul do Brasil. São 10 shows, né? E muito bacana. Um projeto de resgate da música tradicional, folclórica e também latino-americana. Quem quiser saber outras informações ou quiser entrar em contato pra entrar nesta turnê, Pedro, qual é o telefone? 5-4-35-8-1-40-19. Pode falar comigo direto. A gente vai ter informações. Bom, tem uma outra novidade também na tua carreira, que você hoje está à frente da Companhia da Cidade em Passo Fundo. É, na verdade, não digo à frente, mas tipo contribuindo, né? No sentido administrativo. Ainda mais. Ainda mais, mais envolvido realmente com a Companhia da Cidade, que é uma história que a gente já tem há muito tempo, né? Já trabalha há muito tempo com a Companhia, com o Pita, com a Nayara. E agora mais intensamente, encabeçando alguns projetos que vocês vão saber em breve. Em breve. Bom, mais trabalho, além de tudo que você ainda já tinha pra fazer, né? É verdade. Pedro, que música você vai presentear os nossos telespectadores nesta sexta-feira? O que você prepara pra gente? Pois é, falando em dia dos namorados, pensamos então o Vinícius de Moraes, que fala muito bem disso, Minha Namorada. Então, vamos ouvir na voz e violão aí, Pedro Almeida. Se você quer ser minha namorada, oh, que linda namorada, você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento, de só ter um pensamento, ser somente minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho, de falar devagarinho estas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. O canal de notícias desta sexta-feira fica por aqui. A gente se despede com a boa música de Pedro Almeida. Um bom fim de semana, um feliz dia dos namorados e até segunda. E se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada pra valer. Aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Você tem que vir comigo em seu caminho. Você tem que vir comigo em meu caminho.